Pessoal, tudo bem? Vim fazer um update Eu acho tão chique essa palavra update Vim dar uma mostrada nas minhas orquídeas Como que tá, o que que tá abrindo Deixa eu começar aqui já assim Estatelando o vídeo com essa maravilha Gente, olha a minha pastoral Esse ano vão dar três flores O primeiro ano, assim que o seu Eugênio me deu Ela veio com uma flor Ano passado deram duas E esse ano três Vocês sabem, né? Que a medida que sua orquídea vai envelhecendo Ela vai aumentando a quantidade de flores Isso não é uma regra não Mas geralmente é assim Isso vai depender dos seus cuidados Da luminosidade que ela pega Do substrato, aquelas coisas todas Que a gente já sabe E olha isso, gente Que maravilha Eu vou dar um jeito de tutorar as flores Pra elas ficarem Porque essa aqui já tá caída É porque ela é grande Depois eu vou ver Deixa eu abrir Essa maravilha continua assim Gente, o cheiro disso É assim Espetacular Aqui Minha Tropical Trick Alguém outro dia perguntou Como que tava Tá assim Eu fiquei até com medo De eu perder minha orquídea Mas olha só Pra minha surpresa Eu não sei se vocês vão conseguir ver Gente, peraí Ai, tá meio difícil de mostrar Deixa eu dar um zoom E vou mostrar com o dedo Aqui, ó Agora deu pra ver Gema nova Fiquei toda feliz, né? Porque agora Olha lá Raiz também Vi Nossa, deixa eu mostrar aqui Eu vi juntinho com vocês agora a raiz Fiquei surpresa porque Elas estão na dormência, né? Mas Isso É o milagre Do Ciacrop, gente Porque Eu Nessas orquídeas Eles falam que não é bom adubar Quando elas estão na dormência, né? Mas só que eu tinha acabado De replantar aquela Tropical Trick Eu fiquei com medo De não adubá-la De deixar muito tempo se adubar Então Eu tô adubando ela assim E vocês viram lá, né? Então tá tudo aqui, ó Linda e maravilhosa Gente Minhas orquídeas do Orquidário Santa Bárbara Eu tô impressionada com essa aqui, ó Uma vandinha pequenininha Que eles mandaram pra mim Olha o tanto de raiz Essas raízes São daqui de casa E deixa eu mostrar aqui Olha ali Olha como que abraçou A bolinha de osmocote Olha isso Demais, né? Eu tô lavando minha varanda agora E hoje é dia de molhar Todas as orquídeas Mas as vandas Eu já molhei pela manhã Olha a raiz dessa aqui Essa aqui E essa aqui São filhas daquela minha grandona Essa outra é a do Santa Bárbara Que veio com flor Ela já veio com essas raízes aqui Mas essas aqui São novas Deram aqui em casa Lindas, né? Ah, deixa eu mostrar as outras Do Orquidário Vocês lembram Quando eu mostrei As catleias do Santa Bárbara Que eu mostrei uma Que tava com problema Ela eu perdi, tá? Mas eu vi que ela não ia pra frente mesmo, não Então tem essa lindona Que é a Ixi BLC Dream Paradise Tem essa outra maravilhosa Que é a Recantos Blue Olha Olha as raízes aqui, gente Olha isso E tem essa aqui Que é a Toshi Aoki Olha aqui As raízes Olha que saudáveis Demais, né? Então é isso, gente Uma só que eu perdi, tá? Eu quero agradecer A todo mundo que compra No Orquidário Santa Bárbara E manda foto pra mim Das orquídeas É, gente Realmente As orquídeas de lá Eu acho que estão surpreendendo Muita gente Principalmente as vandas Outra coisa, gente Pelo que eu tô vendo É o lugar mais em conta Que eu vejo de vanda Vanda Com haste Eu tô vendo o pessoal Comprando vanda lá Por 90 reais Com haste floral Por 80 reais Entendeu? Então assim Me surpreendeu Bastante Então é isso Mostrando como que estão As minhas meninas Ah, deixa eu mostrar Em cíclica Tá abrindo Gente, eu amo Parto Aqui ó Minha ludmaniana Essa aqui Eu comprei pra Rifa Aquela vez Uma ludmaniana E comprei uma pra mim Essa é a minha Olha só E a minha Estão vendo Estão vendo que ela Ela tá amarrada Porque ela tava muito pra cá Tava no meio do caminho Mas assim que as copas dela Ficar mais lá em cima Aí eu vou soltar ali Que aí vai dar uma sombra bacana Aqui Bom, gente Então é isso Só pra atualizar vocês Gente, hoje eu fui lá no Carrefour Postei até lá nos meus stories Cada falenops Maravilhosa Mas tava 46 reais Não carece Pagar 46 reais Numa falenops Né? Eu não Olha o tamanho Por enquanto Acho que é só essas duas Ainda não descobri a haste não Mas essa semana Foi tão corrido pra mim Que eu não tive tempo De... Porque eu gosto, né? De dar aquela Olhada minuciosa Nas minhas orquídeas Mas eu não tô tendo tempo não, gente Mas tá aí, ó Lindas, né? Então é isso, gente Eu vou ficando por aqui Ah, eu fui levar a Ana Pra fazer compras E olha só O que que tinha lá No BH Que lindas Olha essa aqui Que maravilhosa Gente, eu não resisti, não Não resisti Linda, né? Essa aqui também Essa aqui Só tinha essa Eu achei ela tão sequinha Lá eu vou levar ela Pra me dar uma recuperada nela Porque morro de dó Mas eu paguei, né, gente? Qual que é a outra? Ah, essa aqui também, ó Adoro Essa aqui tá até com umas Bulutinhas soltas ali Mas Daqui a pouco brota Então tá aí, ó Vocês viram, né? No vídeo As que eu replantei Eu quero arrumar Um outro cantinho ali, gente Mas eu não tive tempo A minha outra Twincle tá aqui Cadê minha equitante? Ah, minha equitante Tá ali A lindona lilás Que eu comprei lá Na exposição Já caiu A flor A minha Bruno Bruno Tá aqui Mas eu não vou replantar Agora não E aqui bate sol De manhã Filtrado, né? Então eu posso deixar Ai, eu amei esse vaso aqui, ó Com elas Então tá, gente Foi só pra dar uma atualizada aí Tá bom? Falar sobre as orquídeas Do Santa Bárbara O que mais? Acho que é só isso Porque tem muita gente também Que gosta de ver os orquidários Gente, eu amo ver orquidário Vídeos de orquidário Pra mim São os que eu mais vejo Eu amo Não precisa ser profissional, não Orquidário caseiro mesmo E agora Juntamente com as suculentas Gente Eu tô devorando Vídeos de suculenta Que eu tô apaixonada Tem muita suculenta bacana Tem muita coisa linda É assim, né? Eu acho que quem gosta de planta Gosta num geral mesmo Então tá, gente Muito obrigada Pelo apoio Pelo carinho Tá? Obrigada aos novos inscritos Se você gostou do meu canal Quiser se inscrever Deixar um joinha aí pra mim E eu volto Tá bom? Até o próximo vídeo Tchau